Música Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio Amor Em tristeza Enfim Eu te sinto Em flor Eu Te sofro em mim Eu te lembro Assim Partir é morrer Como amar É ganhar E perder Tu me vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morri nele E ao morrer Renasci E depois E depois Do amor E depois De nós O dizer adeus O ficarmos Sós Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Que perdi Minha dor Que aprendi De novo De novo vieste em flor Te desfolhei Depois Do amor E depois De nós O adeus O ficarmos De novo vieste em flor 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 De novo vieste em flor